salve galera e aí de bom pra vocês bom trazendo mais um vídeo aqui e antes de começar o vídeo eu vou só dar alguns avisos rápidos beleza é não esquece deixar o like não esquece de comentar não esquece de curtir a página de trabalho aí modos por encomendas ou então se você quiser você chama no no whatsapp de trabalho beleza é bom quem encomendou quem fez esse modo quem me encomendou esse modo que na verdade o turiba games beleza caso ele comprou mod e encomendou fez assim comenta e mandou disponibilizar para download de graça pra vocês beleza é porque está começando um canal e ele disse que queria começar em grande estilo então nada melhor que esse grande estilo é bem grande então vocês podem dar um feedback para se inscrevendo no canal beleza ele vai começar a gravar os vídeos ele comprou um g29 só pra começar a gravar é pra jogar e ts2 então se inscreva no canal do cara mano que merece né enfim ele comprou e pagou o gasto dinheiro só pra vocês pra vocês jogarem com o mod então vamos aqui no mod ele é estandalone beleza então ele não substitui nenhum do jogo é uma faquinha 30 metros beleza o lambeiro vai com o do canal dele né porque o mod é dele então é isso aqui tem várias cargas galera vocês podem ver de ácido, maçã, feijão, cimento, carvão, árvores, contentores, alguma coisa aí uva e tem várias outras não dá pra colocar aqui é eu não vou testar no jogo até porque o jogo está pesado e como eu estou com um mapa aqui que eu não posso mostrar o que é que tem então não vou gravar é o mod tá aí tá leve tá galera não tá não tá tão pesado rodando ó meu pc aqui tá rodando a 40 fps no jogo fica uns 30 por aí mais ou menos um gráfico no ultra é já vai com essas rodas beleza o eixo dela é elevável tanto na da frente quanto de trás só como tá aqui na sobre ele não é só só eleva um e nunca leva os dois não sei porquê mas basicamente é isso aqui atrás eu coloquei isso aqui só pra ficar diferente veículo longo pra mais de metro é que a quinta ultrapassar se for 2.0 pra cima só que esse troço ficou mesmo na frente mas tá de boa bom tá o resto aí está tudo funcionando os leds tá funcionando já atualizado para 1.28 para não dar erro beleza é o mod é feito para 1.28 do eps 2 original mas quem tem aquela 1.27 que é misturado com a ts pode usar também funciona de boa beleza é não só tem as cargas originais dela como também as vezes ela substitui as cargas originais do jogo então se você for lá na companhia e selecionar lá e botar ela pode estar com muitas cargas lá tem um aqui tá funcionando uma pá normal bem direitinho é alguns avisos é como eu voltei a gravar agora eu tava gravando para aquele programa não tava gostando baixando o bando de canto acho que deve estar aparecendo o nome aí porque não está registrado ainda é talvez amanhã eu vou estar soltando um atego aí com o interiorzinho e tal o acessório não sei se tem suspensão lá foi um modinho que eu fiz que está guardado faz tempo decidi colocar agora vai com o interiorzinho não interior do jogo interior do atego eu tô pensando em colocar as animações no interior dele então se você está até aqui não viu comenta aí que animação você quer tipo assim de algum manômetro ou então da aquela animação do botão com o manômetro da suspensão lá no caso ela secando e enchendo a pressão então comenta aí alguma coisa que você quer se você tá aqui se você chegou até aqui essa parte do vídeo não esquece de dar o like e é isso aí galera se inscreve lá no canal do turiba o link tá na descrição aqui dá aquela força pro cara que o cara merece valeu galera é nóis e até amanhã com o próximo vídeo e aí e aí